É o fio, é o fio, é o fio, é o fio! Descendo a serra, jogando uma bola com alma e paixão Três cores na faixa, a alegria do povo é o seu campeão Em casa ou distante, o ardor é o mesmo no campo de ação Na vitória ou derrota, disputa com luta e o abraço do irmão Somos Itabaiana, cidade celeiro Que vibra no esporte com seu tremeidão Somos Itabaiana, cidade celeiro Que vibra no esporte com seu tremeidão Descendo a serra, jogando uma bola com alma e paixão Três cores na faixa, a alegria do povo é o seu campeão Em casa ou distante, o ardor é o mesmo no campo de ação Na vitória ou derrota, disputa com luta e o abraço do irmão Somos Itabaiana, cidade celeiro Que vibra no esporte com seu tremeidão Somos Itabaiana, cidade celeiro Que vibra no esporte com seu tremeidão Descendo a serra, jogando uma bola com alma e paixão Jogando uma bola com alma e paixão Três cores na faixa, a alegria do povo é o seu campeão O primeiro turno O Itabaiana ganhou de 1 a 0 lá em Arecaju Vendeu na casa dos falsos E espero repetir essa vitória de novo, ok? Então galera O Itabaiana precisa vencer hoje para se classificar com três rodadas de antecedência É isso mesmo O Itabaiana vencer hoje vai para a segunda fase que é o mata-mata, ok? O mata-mata final Então com três rodadas O time de boa, né? Então vamos lá galera Vamos assistir esse jogo Espero que seja um jogo emocionante Espero que a torcida esteja junto com a gente, ok? Então galera Se inscreve no canal Deixa aquele like Ok galera? E bora para o vídeo É isso que vocês querem galera Então bora para esse vídeo Ai bora para o vídeo Que ça Huh O Itabaiana Doctora Que isso é Que isso é É É Que isso é O Itabaiana vem a casa Que isso é É Que isso é Que isso é Que isso é É Bora lá galera Tá com o Itabaiana Lorena Bora É Mantenha a calma, mantenha a calma Aperta que sai longe O seu travonto é bom, é nóis Aperta que sai longe Pega ele Pega ele Atô, é nóis, é nóis Vai na bola, pô O seu avanço, o seu avanço O seu avanço, o seu avanço O seu avanço, o seu avanço Tem mais mais reto, só Mas é, pô, é bom Deus Melhor não, né, pô Mantenha a calma Vai na bola Música Música Quando ele pega na rola Música 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 BANEL! Cicolô, 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 Cicolô. Cicolô, Cicolô. Cicolô, Cicolô, Cicolô. Cicolô, Cicolô. Cicolô, Cicolô. Cicolô, Cicolô. Cicolô, Cicolô. Cicolô. Cicolô, Cicolô. Cicolô, Cicolô. Cicolô, Cicolô. Cicolô. Cicolô, 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 Cicolô. 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL